A comunidade judaica de Londrina acompanha a preensiva situação dos conflitos em Israel. No sábado, o Hamas, grupo estrebista, que controla a faixa de Gaza, matou e sequestrou civis e soldados israelenses. O exército de Israel revidou e até agora, pelo menos 1.200 pessoas já morreram. Silvano Brito tem as informações ao vivo. Cid, as informações que chegam a cada momento são chocantes a respeito desse ataque que Israel vem sofrendo e agora contra-atacando desde o último sábado. E a gente conversa agora com o Rabino Charton Bádio Schneider, que é da comunidade judaica aqui de Londrina. Rabino, como que a comunidade judaica aqui em Londrina recebeu a notícia desse ataque? Foi uma grande surpresa. Nós estávamos celebrando uma das nossas festas tradicionais, o encerramento dela, a festa de Sukkot, com Singhar Torá, que é a alegria da Torá, onde é uma festa muito alegre, muito festiva. E essa festa culminava com 50 anos também de uma grande posição que teve dos países árabes contra Israel. Israel saiu vitorioso nisso. E fomos pegos de surpresa. A comunidade judaica, eu diria o mundo inteiro, ficou surpreso com o que aconteceu. Então, essa estrutura toda que aconteceu, ainda hoje a gente está tentando assimilar o que houve, como aconteceu. O porquê a gente sabe. O grupo Hamas é um grupo terrorista e ele sempre declarou que ele quer exterminar todo e qualquer judeu daquela região. Eles não aceitam Israel como Estado, não aceitam o povo judeu. Isso é claro. Então, o porquê? É claro. Como isso acabou acontecendo, para nós todos, é uma grande incógnita, tanto para quem mora, o que a gente chama, na diáspora, fora de Israel, quanto os moradores de Israel hoje estão atordoados com tudo o que está acontecendo. Esse grupo é um grupo terrorista. Só para a gente entender, não é o povo palestino que está atacando Israel. É esse grupo terrorista? É um grupo terrorista, que domina essa faixa, que é a faixa de Gaza. E, a partir do momento que ele assumiu o poder, ele praticamente, vamos dizer assim, escravizou toda aquela população. Tanto que a gente vê hoje, onde eles têm bases de lançamento de mísseis, sempre vai haver crianças ali junto, pertinho, para que Israel não ataque e cause a morte dessas crianças. Então, é uma situação muito delicada. A gente sabe que existem pessoas que apoiam esse regime, mas tem muitas pessoas que são cidadãs da faixa de Gaza, que não... simplesmente tem que aceitar uma vida de temor, de medo, a qual esse grupo terrorista impõe as pessoas que vêm por lá. Como qualquer grupo terrorista impõe medo em qualquer lugar do mundo onde eles estiverem com suas células. Nós temos alguém da comunidade judaica daqui de Londrina que está lá, que está sofrendo essa situação? A princípio, nós não temos conhecimento de ninguém que esteja lá neste momento, da comunidade aqui de Londrina. As informações ainda estão muito dispersas e as pessoas, as embaixadas, enfim, estão tentando verificar as pessoas que estão lá, as pessoas que estão querendo ser resgatadas pelo governo brasileiro também para voltar. E a gente está atento a toda e qualquer informação, os grupos estão se comunicando, as comunidades estão se mobilizando para fazer arrecadações de fundos, para poder encaminhar ajuda financeira e humanitária para Israel nesse momento, que é um momento muito delicado. Não há precedentes como este, pelo menos na história recente de Israel? Não, esse é o que nós podemos considerar o maior evento contra o Estado de Israel, contra a população de Israel que aconteceu desde então. O Hamas sempre atacou, ataca provavelmente toda semana ele lançava mísseis contra Israel. Mas nessa magnitude e de conseguir derrubar as cercas e invadir cidades e sequestrar pessoas, como aconteceu, e matar famílias como aconteceu, na história recente não tem precedente. Nós já temos líderes políticos de diversos países se posicionando a favor de Israel, contra esse ataque. Mas esse grupo terrorista, ele recebe apoio de outros grupos terroristas de outros países também? Esses grupos terroristas, eles têm uma afinidade muito grande e eles recebem sim ajudas financeiras, ajuda de inteligência de outros países, com certeza. Há o risco de envolvimento de outros países nessa possível guerra se expandir? Porque já é uma guerra de Israel contra esse grupo terrorista, mas há a possibilidade dessa guerra se expandir além de Israel? Nesse momento, nada é impossível, nada é impossível. Você, vamos dizer assim, foi aceso um fósforo num paiol de pólvora. Então, o que pode acontecer a partir de agora, nós não sabemos, mas a gente pode esperar de tudo. A gente tem aí Hezbollah, a gente tem Síria, são países e grupos terroristas, milícias que têm afinidades e todas elas são contra o Estado de Israel. Se eles se unirem, isso vai causar uma questão mundial muito forte. Eu acho que agora é o momento realmente dos governos fazerem um apoio a Israel para evitar maiores males que possam surgir. Porque se não for feito nada agora pelas nações que são aliadas de Israel, as coisas podem chegar sim a proporções que a gente não tem nem como imaginar. O senhor acredita que essa guerra agora, com Israel invadida, deve durar muito tempo? Eu acho que esse conflito não é um conflito que vai se resolver numa semana. Dizer quanto tempo vai levar vai depender de uma série de fatores militares de Israel e ações que Israel vai promover. A partir de então já está tomando medidas e a gente vai precisar esperar para ver o que vai acontecer para poder ter uma melhor noção. Ainda está muito recente as coisas e a desinformação e os achismos são muitos. E aí tudo é especulação que eu posso fazer ou que qualquer especialista possa fazer. A gente só pode confiar no que o governo de Israel até agora divulgou. E então isso são coisas mais precisas. As outras coisas são todas achismos. De que isso pode ter uma proporção maior, de que isso pode durar um longo tempo ou não. Então ninguém tem a resposta para isso. O que chama a atenção é que a gente tem acompanhado a bateria antiaérea, antimísseis de Israel o tempo todo ali combatendo mísseis no ar, evitando aí uma destruição muito maior. O sistema de segurança de Israel é muito forte, é um dos melhores do mundo. E ainda assim houve esse ataque. O senhor acredita que houve falha ali em alguma comunicação, alguma informação? A gente precisa entender assim, o domo de ferro que é chamado, que é esse aparato de mísseis para abater os mísseis lançados, é uma tecnologia muito avançada e que tem auxiliado muito. A grande questão é que são muitos mísseis. O Hamas está com mais de 3 mil mísseis disponíveis nesse momento, que a gente teve informação. E acaba não dando conta de toda essa estrutura. Para dizer se houve falha, se não houve, é como eu disse, tudo é especulação no momento. A gente não tem como dizer o que realmente aconteceu. O fato é assim, nós vamos ter que esperar isso tudo acalmar, quando acalmar, para ser apurados os fatos e ver o que realmente aconteceu. Agora eu acho que o governo não tem nem tempo de pensar no que houve e qual foi a falha. Agora não é pensar onde foi a falha. Agora é pensar como eu resolvo o problema. E depois ver por que surgiu esse problema. Muito obrigado ao Rabino Chartonbadio Schneider, falando a respeito então de como a comunidade judaica aqui em Londrina recebeu. E também toda a comunidade judaica, o mundo inteiro, não é só a comunidade judaica. Porque a gente tem visto atrocidade. Estava conversando agora com o Rabino. A gente recebe muita informação hoje com velocidade por conta da tecnologia e equipamentos. A comunicação chega muito rápido. E a gente vê pessoas sendo apartadas das suas famílias, sendo levadas por terroristas, mortas, colocadas em cativeiro, é uma situação chocante e que com certeza ela deixa todos nós traumatizados. Cid.